Bom pessoal, hoje é domingo Dia 28 de novembro, agora já é meio dia e dez E eu resolvi começar outro vlog aqui no canal Esse vai ser um vlog provavelmente seguindo o meu dia de hoje E faz um tempinho que eu não gravo vlogs E eu sei que esse é o conteúdo que vocês mais gostam aqui do canal Mas eu estava com um bloqueio um pouco em relação aos vlogs Eu não sei se era porque eu gravei muitos nos últimos tempos Aí eu precisava fazer outro tipo de conteúdo Então assim, eu dei um tempinho, uns 15 dias eu acho Deve fazer, ou um pouquinho mais E aí resolvi gravar um outro novamente Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, principalmente da faculdade Final de semestre sempre também tem mais coisas pra fazer E aí o canal fica com um pouquinho menos de consistência Em relação à quantidade de vídeos Mas eu tento e eu acho que vai ser interessante Ter vocês pra fazer essas coisas Porque eu me sinto mais motivada quando eu estou gravando os vlogs também Então é basicamente isso Eu também estou lendo várias coisas Mas nessa última semana eu acho que eu nem toquei num livro Eu não estava com motivação pra ler também Eu estou muito animada porque agora nesse mês de dezembro Hoje já é dia 28 A gente vai ler o Ana Karenina, né? Eu fiz um vídeo de convite Eu não sei quando eu vou postar esse vlog Mas ainda dá tempo de entrar de qualquer forma Mesmo se você entrar depois A gente não vai fechar o grupo, eu acho Então dá tempo de você participar Como é um livro grande, a gente deu dois meses pra leitura Então eu acho que mesmo se eu colocar esse vlog um pouquinho Depois do começo do mês Ainda dá tempo de participar De conseguir alcançar a gente em qualquer momento que a gente esteja da leitura Mas eu estou muito animada por Ana Karenina Eu estou lendo alguns outros livros Eu li alguns livros, inclusive, que não apareceram no canal Principalmente os Garotos Corvos Eu li aquele livro em um dia e meio Eu gostei muito, muito Só que aí eu já comecei o Ladrões de Sonhos E aí eu dei uma empacada E eu percebi que eu acho que eu preciso dar um tempo Entre o primeiro e o próximo livro de uma série, uma trilogia Porque isso sempre acontece Eu lembro que eu li A Sociedade do Anel, assim, super rápido Amei o livro, fiz vídeo E aí logo em seguida eu já peguei as duas torres E eu estou empacada nesse livro há uns três meses Então eu acho que eu preciso fazer isso De quando eu leio uma série ou uma trilogia Dar um tempo entre os livros Porque eu acho que eu passo muito tempo ali naquele universo Aí eu fico um pouco cansada Eu comecei o Ladrões de Sonhos Eu já passei da página 100 Eu não sei exatamente qual página eu estou Depois eu comento com vocês Mas eu dei uma empacada nele também E além desses dois livros, né As duas torres e os do Ladrões de Sonhos Eu também estou lendo Notas de um Filho Nativo Então essas são as minhas leituras atuais Eu também comprei algumas coisas dessa Black Friday, né O meu link da Amazon sempre fica aqui embaixo Caso alguém queira comprar usando ele Eu comprei um que eu vou pegar para mostrar para vocês Eu comprei o Norwegian Wood do Haruki Murakami E esse livro está na minha lista dos 25 livros antes dos 25 Pelo que eu já ouvi sobre ele, ele é Dark Academia Então assim, estou muito animada para ler Mas já me recomendaram deixar esse livro para ler num tempinho de frio Então ou eu vou aproveitar quando tiver um final de semana assim que estiver frio Ou quando chegar o inverno mesmo do ano que vem Para ler ele, para ter essa vibe Eu não pretendo ler ele por agora Eu comprei outros dois livros, mas não chegaram ainda Então eu não vou mostrar nem comentar aqui Me sigam no Instagram porque sempre que chega coisa nova aqui eu mostro lá Então é isso, esse é o começo do vlog E eu não sei exatamente o que vou fazer agora Ontem à noite eu limpei essa parte da minha estante de livros não lidos E finalmente arrumei ela de um jeito diferente A organização, essa é a prateleira com alguns dos livros não lidos Eu também arrumei a prateleira com livros não lidos que tem ali em cima Só que eu também preciso arrumar as prateleiras com os livros lidos Limpar tudo, elas estão bem bagunçadas Ainda tem coisa do Halloween Tem uns livros meio jogados assim Então eu provavelmente vou fazer isso hoje também Talvez já fazer agora, antes do almoço Mas é isso, eu achei que ficou muito bonitinha essa prateleira aqui Ficou bem diferente do que eu vinha fazendo E sei lá, acho que ficou bem fofa Aqui tá o meu box Eu acho que eu cheguei a mostrar no canal dos garotos corvos Do ladrão de raios todos A saga dos corvos, né, eu acho que chama E tem o If You Were Villains Que é um livro lindo também E eu ainda não tirei as abóboras Porque eu acho que super combinou aqui Então é isso Eu acho que eu vou limpar essas duas prateleiras agora Um livro que eu comprei recentemente E acabei não mostrando aqui também Foi o Retrato de Dorian Gray Nessa edição linda da Biblioteca Azul É edição não censurada E eu sempre quis essa edição Porque realmente, além de ser muito bonita Tem muitas notas E muitas informações adicionais sobre o livro Tem várias fotografias no meio dela E esse ano eu senti que eu li poucos clássicos E eu gostaria de ter lido mais Então eu tô pensando em colocar como objetivo Pra mim ano que vem Não sei se vai dar certo Mas se dá Vocês provavelmente vão ver mais sobre clássicos aqui no canal Já vou começar esse mês que vem Com a Ana Karenina, né Mas essa edição é realmente muito bonita Então eu já estou me planejando pra ler ela no ano que vem Tem outros clássicos aqui que talvez eu tente também Como O Morro 200 Vizantes O Dia Iner Lolita é um livro que eu tenho um pouco de receio de ler Eu não sei se eu estou preparada psicologicamente pra esse livro Mas quem sabe E tem vários outros O Luz em Agosto No último vídeo eu tinha falado No último vídeo não, né No vídeo que eu li o primeiro capítulo de vários livros Eu falei assim Ah não, vou começar o Luz em Agosto Mas como eu resolvi mudar pra começar o Ana Karenina Eu não vou começar ele por agora Mas é isso Só queria comentar Provavelmente agora eu já vou limpar a minha estante Eu vou começar o Luz em Agosto Luz em Agosto Luz em Agosto Luz em Agosto Bom pessoal, eu já almocei Eu já arrumei a minha estante E eu queria separar um momento Antes de continuar esse vlog Pra conversar um pouquinho com vocês Sobre motivação E sobre a minha motivação no caso Principalmente em relação ao canal Aos meus estudos E a vida no geral, né Quando eu faço esses vlogs Em que eu tento ser uma pessoa produtiva Em que eu tento fazer várias coisas legais E mostrar pra vocês É só um dia da minha vida Que eu estou fazendo isso Os vlogs geralmente eu gravo Quando eu tô tendo um dia bom Principalmente em relação à minha saúde mental Eu já comentei algumas vezes aqui no canal Que eu tenho ansiedade E às vezes é bem difícil de lidar com isso Nos últimos tempos aconteceram algumas coisas Que deram um pouquinho Que mexeram um pouco com a minha cidade A principal delas foi que O meu notebook estragou E tipo assim Eu levei pra assistência técnica e tudo mais Mas ia custar muito caro pra arrumar Decidi desistir dele, né E investi em outro Inclusive eu ainda não comprei Então se eu tiver lançado esse vlog E não tiver comprado Por favor Se você sabe um bom notebook Pra editar vídeos Mas que não seja, sei lá Mais de 5 mil reais 4 mil reais Me indiquem por favor Eu sei que essa é uma faixa de preço Meio, assim, difícil de encontrar Porque Tecnologias e coisas de informática Hoje no Brasil Estão muito difíceis de encontrar Por um preço legal, né Mas enfim Se vocês conhecerem Me indiquem por favor E aí esse notebook quebrou E assim Eu tive várias crises de ansiedade Por causa disso Porque a minha vida depende muito De computador e notebook Porque eu tenho a faculdade Eu tenho o meu trabalho Que é o estágio Que eu faço com produção de conteúdo E eu tenho o meu canal Então assim Eu realmente tive momentos bem difíceis Por causa do notebook Mas por sorte Aqui em casa tinha outro computador O meu pai me ajudou com tudo E agora eu tô conseguindo seguir normalmente Em relação à escola A escola, a faculdade, o trabalho E o canal também Em relação à edição de vídeo Mas foi uma coisa que realmente Me deu muita ansiedade E ao mesmo tempo Outra coisa que me deu ansiedade Pra ficar um pouco assim De gravar vídeos pro canal É que eu faço bastante conteúdo Também focado Não bastante Mas alguns dos meus conteúdos São focados em vídeos de estudos Até porque eu faço bastante A questão do Dark Academia, né Mas esse semestre Foi um semestre muito difícil Pra mim Em questão de motivação Pra estudar Porque quem não sabe Muita gente não sabe Eu acho que assiste o meu canal Eu... As pessoas geralmente sabem Que eu estudo na USP E faço comunicação social Com habilitação e publicidade E propaganda Mas muita gente não sabe Que um ano antes de eu passar Eu estudei cursinho Por cursinho online em casa Então eu tô basicamente Há três anos estudando em casa Sem contar os dois Da pandemia Tem o meu ano de vestibular Então assim Eu já aceitei Que não é saudável isso, sabe? Então tá tudo bem Se eu não estou mais motivada Pra estudar Porque eu não tenho contato Com outras pessoas Enquanto eu estudo Há três anos Praticamente Eu tive duas semanas Na USP E aí entrou a pandemia E além de tudo mais Eu tenho que ficar olhando Pra uma tela E fazer tudo Pra uma tela E assim É realmente muito desmotivador Sabe? Então assim Eu não vejo a hora Do semestre acabar E do ano que vem começar E eu espero Poder voltar pro presencial Porque é realmente Muito desmotivador mesmo Essa é a palavra Ter que estudar assim E aí Realmente foi um semestre Muito difícil E o semestre tá chegando ao fim E eu tô com vários Trabalhos acumulados Que eu não consegui fazer Então eu tô tendo que Me organizar Pra fazer eles E eu queria Zotafar um pouco com vocês Que é talvez por isso Que novembro Não teve um conteúdo Muito assim legal Eu acho E agora em dezembro Talvez também não tenha Então Tá bem complicado Em relação a isso Eu queria compartilhar com vocês E falar Que tá tudo bem também Se você não estiver motivado Pra estudar assim Eu sei que a gente tem que fazer O mínimo Mas talvez o mínimo Seja o nosso máximo E a gente tem que entender Isso também Sabe É bem difícil Às vezes Se você é uma pessoa Igual eu Que gosta de ser dedicada Às coisas Quem é dedicada No caso E que gosta de fazer As coisas Principalmente em relação Em relação aos estudos É bem difícil De lidar Com essa falta De motivação Mas tá tudo bem Se você estiver Passando por isso também Em relação aos estudos Também Mas trabalho E tudo mais A gente passou por dois anos De uma coisa Extremamente Difícil de lidar Então Eu acho que Eu queria compartilhar Isso com vocês E compartilhem comigo também Se vocês quiserem Desabafar com alguém Outra coisa São os livros Eu cheguei a comentar No começo do vlog Os livros que eu tô lendo Que são Esses três aqui O Ladrão de Sonhos As Duas Torres E o Notas de um Filho Nativo E eu ainda tô considerando O que eu vou fazer Em relação a essas leituras O Notas de um Filho Nativo Não é um livro Que eu pretendo ler rápido Eu tô na página 100 Tipo Quase na metade do livro São Artigos Então assim É uma coisa que eu pego De vez em quando De vez em quando Um pra ler E leio E eu não tenho pretensão De terminar rápido Mas eu também não vou Para essa leitura Quando eu tiver vontade De ler alguma coisa De não ficção Eu vou lá E pego esse pra ler Agora Complicado esses dois Eu estou considerando Parar de ler esse No momento Sabe Eu quero muito Continuar depois Mas eu não sei Se agora é o momento Eu tô na página 154 Do livro Isso aqui Mas eu não sei Se agora é o momento De ler ele Então eu tô considerando Talvez guardar E voltar pra ele depois E Ou as duas torres Complicado Porque eu tava gostando Muito do livro Mas eu sinto Que eu não tô com vontade De pegar ele pra ler Então eu não sei Se eu realmente Vou continuar ele pra agora E esse eu tô Tipo Muito no final Gente Pra acabar Olha isso Mas Então esse eu ainda Tô em dúvida Mas eu realmente Tô considerando Pegar o ladrão de sonhos E guardar E deixar pra depois Mesmo E mês que vem Agora eu vou ler O Ana Karenina Agora eu provavelmente Vou fazer brownies Porque Sempre gosto De fazer coisas De cozinha Assim às vezes Me deixa mais feliz E depois Ver as coisas Que eu posso fazer hoje Em relação à faculdade Pelo menos talvez Fazer alguma coisa De uma matéria E me organizar Pra fazer as outras Eu não sei se eu consegui Fazer tudo hoje Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa parte falada Que eu vou aqui também Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, não sei se está focado, agora já é um pouco mais tarde, eu fiz os brownies, ficaram ótimos, já é bem mais tarde na verdade, agora é 8 da noite já e eu fiz os brownies e ficaram muito bons. E eu me organizei em relação aos estudos, eu organizei o que eu percebi que eu mais tenho coisa pra fazer da minha matéria de fotografia, eu tenho algumas fotos pra entregar ainda, eu tenho um autorretrato que eu preciso integrar, meu Deus do céu, tô com problema com essa palavra, entregar. Então eu tenho um autorretrato, eu tenho que tirar 5 fotos inspiradas em alguma artista, eu acho que o ideal é que sejam fotógrafos ou pintores, mas o professor falou que também pode ser diretora de fotografia de cinema, então ainda tô pensando como eu vou fazer, provavelmente não vai aparecer nesse vlog. E a gente teve várias fotografias semanais que a gente tinha que entregar, meu Deus do céu, a analfabeta. Mas eu tô com duas que eu ainda não entreguei, meu Deus, o que é isso? É um crime contra mim que está acontecendo aqui, eu nem vou falar mais essa palavra, tem duas que eu ainda não fiz, que foram uma que é de painting, não sei se tô pronunciando certo, mas é uma técnica de fotografia que precisa das coisas em movimento, e como eu não saio muito de casa, é um pouco difícil de fazer, mas até o final dessa matéria eu vou tirar ela e vou entregar, agora eu falei certo, e uma de flash longa exposição. Essas são as coisas de fotografia. Eu tenho uma maneira que se chama pesquisa em publicidade, e a gente tá fazendo uma pesquisa focada na influência das redes sociais e do mercado literário, então provavelmente ainda vai estar no ar o formulário pra responder, gente, é super rápido, então por favor responda essa pesquisa pra mim, eu vou deixar no box de descrições, e aí a gente, é bem tranquila essa matéria, porque a gente só tinha que fazer, estudar um pouco sobre como fazer pesquisa e etc, e montar uma pesquisa, né, e uma das partes é esse formulário, então se vocês puderem responder eu vou ficar muito agradecida. Eu tenho uma matéria muito legal que chama linguagem publicitária, e eu preciso fazer um texto reflexivo também, e eu tenho uma matéria que chama comunicação e subjetividade, e tem mais uma parte no nome dessa matéria que eu não lembro agora, mas eu tenho que fazer um... na verdade eu não tenho, o trabalho final era uma coisa meio livre, baseada na matéria, e o meu grupo escolheu fazer um tipo um podcast, e a gente vai fazer três episódios, cada episódio com dez minutos, focados em questões de sexualidade e identidade, tudo com base no que a gente viu nessa matéria relacionada ao Freud, assim, bem difícil, tô um pouquinho preocupada com esse trabalho, talvez seja o que eu esteja com mais receio, porque eu sinto que, como eu falei, eu tava com pouca modificação esse semestre, e eu sinto que eu preciso ler bastante coisa pra conseguir fazer essa parte, mas vai dar tudo certo. Eu me organizei, enviei mais fotos da matéria de fotografia, umas três que eu não tinha enviado também, daquelas coisas semanais, e eu vou me planejar pra todo dia, a partir de amanhã, até o final do semestre, trabalhar nas coisas da faculdade, separar pelo menos duas horas por dia pra fazer essas coisas, talvez me dá um descanso algum dia da semana, e quarta-feira eu não tenho aula, então também vou usar esse período da noite, e vou tentar recuperar esse tempo perdido, e eu espero que dê certo, e é isso, queria comentar isso, agora provavelmente eu vou jantar, e depois que eu jantar, eu não sei se eu vou ler, ou se eu vou assistir alguma coisa, hoje tem episódio novo de Succession, então com certeza eu vou assistir isso, mas eu acho que só sai às 11 da noite, então antes das 11 eu ainda tenho tempo, mas agora eu vou jantar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho